Olá pessoal, Zé Filho aqui para mais um vídeo e hoje pessoal eu quero responder uma pergunta que eu tenho recebido de mais das pessoas. As pessoas perguntam, Zé Filho, eu sei que o novo concurso do IBGE está prestes a sair, sei também que um dos cargos que serão ofertados será o cargo de técnico em informações geográficas e sei também que existe aí o rumor de que para prestar esse concurso, para prestar para o cargo de técnico em informações geográficas, o candidato precisa ter CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Será que isso é verdade? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e sem enrolação nenhuma pessoal, vamos direto ao que interessa. Bom, para você entender, no último concurso do IBGE para o quadro de efetivos e para essa mesma vaga de técnico, o IBGE não exigiu dos candidatos que eles tivessem CNH para participarem do processo seletivo. Porém, nesse novo concurso do IBGE que está prestes a sair, eu acredito que esse novo concurso do IBGE deva sim sair ainda este ano de 2023, existe sim a possibilidade do IBGE exigir do candidato Carteira de Motorista. Essa informação pessoal não está confirmada oficialmente, mas eu estive pesquisando muito, fazendo muitas buscas, e o IBGE ele pretende sim exigir dos candidatos CNH para aqueles candidatos que querem prestar o concurso para a vaga de técnico em informações geográficas. Mas de novo, essa informação não está confirmada, mas existe sim essa possibilidade. E eu pessoal particularmente acredito sim que o IBGE ele vai exigir dos candidatos CNH, por que pessoal? O técnico do IBGE ele anda muito, ele tem que percorrer ali às vezes distâncias muito longas, e ele tem que fazer isso em um período de tempo o mais breve possível. E para ele fazer isso ele precisa de um automóvel, que no caso é o próprio veículo do IBGE. E para ele conduzir esse veículo ele precisa obviamente ser habilitado na categoria B, para dirigir carro, para dirigir veículo de pequeno porte, veículo de passeio. Então por isso eu acredito que nesse novo concurso do IBGE, essa exigência ela pode aparecer lá no edital. E isso pessoal é bom por um lado e ruim por outro lado. Por quê? Porque aquelas pessoas que já são habilitadas, elas vão participar do concurso normalmente. Já aquelas pessoas que não são habilitadas e que querem prestar esse concurso do IBGE, elas vão ser automaticamente excluídas do processo seletivo, caso essa exigência seja colocada lá no edital. Então é bom por um lado e ruim por outro lado. Mas enfim pessoal, como eu disse, essa informação não está oficialmente confirmada, são apenas rumores até o momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente vai ter que realmente esperar para a publicação do edital, para nós termos a resposta para todas essas perguntas de forma concreta, de forma oficial, tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu joinha para estar me ajudando e inscreva-se aqui no nosso canal para você não perder os nossos próximos conteúdos sobre esse novo concurso do IBGE, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!